E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E estamos aqui galera com um novo modo adversário que veio na DLC Lowrider Parte 2, beleza? Sumou, vamos ver qual vai ser, tô aqui com o Bruno, fala aí cara E aí Assassin, e aí galera, beleza? E aí moço, vamos que vamos rapaz, partiu galera, vamos lá Bora lá Ah, tem como a gente escolher qual carro Tem, 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 deixa eu ver Sultan ou Banshee, mano Cara, eu vou de... Ah, eu fui de Osiris Eu fui com o meu Sultan, velho Tudo bem moço, vamos lá É que o Sultan acho que é padrão desse daqui, hein Eu acabei indo com Osiris, mano Pelo menos a galera vai rampar em mim Imagina o turismo aí, velho Vixe, tinha opção do turismo R, eu tinha passado por ela É, acho que é todos os Supers ali que dá pra fazer, né Caraca, que loucura, é É lá, tem outro de Osiris aí, ó É, moço Caraca, tem um cara muito lagado Nossa, tem, nossa, mano Tem um que desapareceu na minha frente, velho Como assim? Nossa, mentira Não, 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 não Nossa, quase que eu caio, mano Vamos lá Caraca, o cara tá bem lagadão, velho Vai, derruba esse aqui, nenhum com esse aqui O foda desse cara lagado, às vezes a gente vai seco nele Ele... Ele desaparece, mano Vai, esse aqui, esse aqui, Bruno Ai, nossa É o cara lagado Ai, não, 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 não Não, ai, ai Ai, boa, consegui Nossa, ah, me derrubaram Me derrubaram Nossa, velho Ai, caraca, o cara tá caindo ali, velho Eu tentei empurrar o cara que tava bugado Só que ele me travou Ai, o cara de trás me bateu E o bugado desapareceu Eu fui com tudo Ih, já era pro outro menino também Nossa, só tá eu contra três, velho É só tu, mas Caraca Vai, legal Sem medo Olha, todo mundo de sulta, velho É, mano Acho que a maioria foi de sulta Ficou aqui na tua visão Nossa Caraca, mano Nossa, mano Viu, quase caiu ali Pois é O cara lagado tá vivo ali Ih, rapaz Ó, boa, derrubei um Bela Teve uma freadinha Rolava de, nessa driftada Dá uma pancadinha na bunda do cara, hein Ih, rapaz Ai, ai, ai Nossa Nossa, olha Caraca O cara foi? Não, ele não foi Não, não É o bugado, velho Nossa, se ele fosse Ia ser muito lindo, mano Pois é Deixa eu mudar a visão aqui Pra ficar vendo de longe, vai Nossa, ó o cara bugado Ih, caiu Ah, não caiu, velho Ah, ele, sei lá, velho Eu acho que esse time vai ganhar só porque esse cara tá bugado Pois é Ai, derrubei Ai, já era Nossa Eu vi o cara lagado indo lá, só que ele volta, velho Aham Ele vai e volta, se liga Aham Você pensa que derruba o cara, né Exatamente, vamos lá Bora lá Bora Vamos lá, moço Tem dois de Osiris no nosso time, né Tem, eu e mais um Os caras lá estão tudo Ah não, tem um de Osiris também Que é do time Tem um de Osiris do outro Vamos lá Acelerou Podemos vacilar nisso aqui não Bora Isso, empurra Só empurra Só empurra Mano, não faz isso Olha isso Ai Eu bato nele, ele passa por cima de mim Ai, caraca O outro também não tá muito legal, mano Ah, não, era o Joel, esse Eu ia te ajudar, o cara sumiu e veio pra trás de mim, mano Como assim, velho Caraca, velho Vai, 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 vai Ai, não é possível Cuidado, velho Bora Ai, meu Deus Ai, caraca Tá dois contra dois Tá dois contra dois, mano Duelo, vamos lá Vai, vai, vai Caraca, velho Quase que eu derrubei esse Eita Ai, ai, ai O cara me rompou, mano O cara me rompou Ai, meu Ah Agora tá eu contra os bugados Mano, o cara tava tão bugado Que eu bati nele O cara tava tão bugado Que eu bati nele E eu passei por cima do Sultan Caraca De Osiris Mano, aquele cara ali Tava impossível eu derrubar Tava impossível Vamos fazer mais uma partida De dois Bora Bora lá Aí, vamos lá Partiu, galera Desentorninho Vamos ver como que esse Desentorno vai, velho É, rapaz Já vou colocar aqui pra gravar Pra fazer aquela thumb linda, né É, ué Vai, vai Agora Boa Nossa, o cara foi de Osiris aqui, ó E, rapaz O Desentorno é fortinho, hein, rapaz É Ó, ó O cara quase capotou, mano Caraca Boa, boa, boa Caraca Caraca Não, 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 não Não Ui Bora Opa Ah, não Cai sozinho Putz, eu vi ali Vai Nossa senhora A borda é meio inclinadinha, tá ligado? Sim Aí você já tem que acelerar Ué, eu derrubei um Boa Tava meio na ponta Ih, rapaz Cadê o Bruno? Deixa eu olhar Caraca Eita, dois contra um, hein Três? Três contra dois Tem um, tem um outro Não, os três estavam em tu O cara tinha sumido Ai, ai, ai Não Ai, caiu Tudo bem Caraca, foi todo mundo junto também Todo mundo Vamos pra próxima rodada Vamos lá, moço Desentornão, hein Ah, cara Essa a gente tem que ganhar Pelo menos pra Tem que ganhar pra Pra equilibrar, né Aham Vamos lá, moço A gente vai A gente não vai só ganhar essa A gente vai virar, mano É É, ué Aí, ó Caraca O Osiris, ele é muito Ele, tipo, tem uma estabilidade Ali, cara Ele, você bate Ele não se mexe Vai, vai, vai Ui Nossa senhora, véi Eu derrubei o cara do nosso time Que burrito Ah, Bruno Que da hora, hein Não, é que eu fui bater o cara do roxo Aí ele desviou bem da hora Eu fui no nosso time Bora, bora, bora Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, vai, vai Ai Nossa Cuidado, véi Nossa Caraca Ai, o cara foi O outro do nosso time foi Então é que a gente escapou Ó, um deles foi Dois contra dois Vamos, véi Vamos lá Eita, não cai não, Bruno Cai não Eu tô aqui com os dois Vamos lá Ai Caraca Quase que um cai ali, véi Sai Ai Volta, 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 volta Volta Nossa Ai Bruno, Bruno, vem cá Ai, ai Ai Ai, passei, 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 passei Bora Obrigado Dei uma olhada no cara Boa, boa Vamos lá, moço Aqui, ó Vai, vai Quase caindo esse aqui Ai Ai Vai, vai, vai Nossa Ai Caiu, caiu Cai junto, eu caí junto Vai, vai Caiu contra o outro É x1, mano Vai lá Eu tentei frear, mas eu já tava no meio do caminho Não, pelo menos levou o cara É Vamos lá, moço Ele tá vindo retão aí do teu lado Aí Sim O bagulho é fazer ele passar reto, tá ligado É Vai Nossa Quase Ih, rapaz Ih, rapaz O bagulho tá tenso Sim Vou dizer, o cara não entrega, véi É, mano Ele vai também O cara é viciadão É do meu comando Tu quer o quê? Ele nunca jogou comigo corrida Porque provavelmente é novo Mas Ah, não O Rafa eu acho que já jogou Ah, sei lá São tantos chafos Vamos lá, moço Nossa E ele tá te marcando, tá ligado? Como se estivesse jogando bola Se liga Caraca Caraca, ele não dá chance de derrubar não Não, moleque Oh, tá É, meu Deus Relaxa, relaxa Relaxei, relaxei Vamos lá O que ganha é essa, hein? Putz, ele fica no meio, cara Ele fica na miuca, velho Vai, vai, vai O bagulho ia ficar mais no meio, então Pois é Ih, rapaz Ai Ai, cara Eu quero tentar levar ele, velho Tipo, frear bem na hora Ele vai Vai, 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 vai Ai Droga Não, não, não vai com tudo não, moço Vai com tudo não Que esse Antônio é mais forte Não tem como voltar Ó, 18 segundos Aí, depois Fica uma área Aí, você vai ver Ah, é? Ah, tu consegue ganhar, cara Na área, eu acredito Eu acredito, Bruno Deixa a hashtag aí Vai, vai, vai Caraca, 5 segundos, velho 3, 2, 1 Aí, começou a área Cadê? Aí, ó Ih, rapaz Aí, tipo, tem um tempo Aí ela vai diminuindo, tá ligado? Tipo, um H1Z1, mano Aham Caraca Nossa Aí, eu tenho que tirar ele da área, velho Opa Nossa, quase, mano É Nossa Nossa Saiu só a traseirinha É pequeno, mano, o espaço Vai lá Pois é, eu tô diminuindo O negócio é ficar desviando Ele ficar segurando o freio de mão, tá ligado? Ficar no meio O negócio é ficar no meio Ai, ai Não Nossa Ai, que merda, velho Tudo bem, cara Caraca Ai, que bosta Nossa Foi disputado Tá valendo, moço Pois é Caramba Beleza, galera Foi mais um videozinho aqui de GTA V Infelizmente a gente não levou Mas foi bem da hora, né, Bruno? Se despeça aí, cara Foi massa Valeu aí, galera Valeu, Assassin É nóis Valeu, moço Valeu, pessoal Não esqueça do likezinho Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Até a próxima Canal do Bruno Tá na descrição Valeu Fui